Eu profetizo nessa hora aqui nesse lugar Pois eu creio que o poder de Deus aqui está Se dizem por aí que a tua enfermidade não tem cura Se estás desenganado pela medicina Hoje o médico dos médicos vai operar Eu profetizo a providência no teu lar Determino um milagre e te alcançará Se dizem por aí que a justiça não está ao teu favor O grande advogado que é o Senhor Vai entrar na tua causa e te dar vitória Se dizem por aí que não passa de um simples sonhador Você é propriedade santa do Senhor Acredite e confie, Ele está no controle Deus vai surpreender da porta do hospital A multidão vai ver, pois quem estava mal De repente foi curado, totalmente liberto Pelo poder de Jeová Você vai sair lá do tribunal Com tudo ao teu favor Pois o grande doutor Que é o nosso Jesus Cristo A tua bênção já determinou Eu profetizo Se dizem por aí que a justiça não está ao teu favor Se dizem por aí que a justiça não está ao teu favor O grande advogado que é o Senhor Vai entrar na tua causa e te dar vitória Se dizem por aí que não passa de um simples sonhador Você é propriedade santa do Senhor Acredite e confie, Ele está no controle Deus vai surpreender da porta do hospital A multidão vai ver, pois quem estava mal De repente foi curado, totalmente liberto Pelo poder de Jeová Você vai sair lá do tribunal Com tudo ao teu favor Pois o grande doutor Que é o nosso Jesus Cristo A tua bênção já determinou Deus vai surpreender da porta do hospital A multidão vai ver, pois quem estava mal De repente foi curado, totalmente liberto Pelo poder de Jeová Você vai sair lá do tribunal Você vai sair lá do tribunal Com tudo ao teu favor Pois o grande doutor Que é o nosso Jesus Cristo A tua bênção já determinou Eu sou eu o meu amor Eu sou eu o meu amor